Olá, amigo internauta. No minuto de reflexão de hoje, iremos meditar na nossa fé, nesta igreja apostólica e em nossos santos poderosíssimos. Santa Vó Rosa e profeta, santo e querido irmão alto. Esta igreja nasceu dos céus, veio através de Jesus para a nossa Santa Vó Rosa e também para o nosso santo e querido irmão alto, para formar nesta terra um povo santo para Deus. Portanto, amigo internauta, creia de todo o coração nesta Santa Igreja Apostólica, na nossa Santa Vó Rosa, no profeta santo e querido irmão alto, que eles estão prontos para atender a nossa súplica.